Muito bom dia a todos vocês que estão aqui já nos acompanhando. Hoje, dia 21 de julho de 2022. É com grande prazer que recebemos hoje o Henrico Missasso, e que vai aí nos dar uma nova perspectiva sobre algumas razões políticas. Vamos pedir que Deus nos inspire. Eu sou Gigi Cavalieri, estou como presidente da DCS São Paulo, da Uniapac Latinoamericana, uma associação que congrega líderes e empresários preocupados em ter a pessoa como centro das suas atividades. Buscando a dignidade e o bem comum. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com o Henrico. Peço ao padre Valdeir que nos abençoe e agradeço, Henrico, a sua disponibilidade em estar conosco. Eu gostaria também de pedir, padre Valdeir, que nas nossas orações a gente coloque a sogra do Marcos Belletri, que deveria estar conosco hoje, Marcos, né? Mas estava acompanhando a Rosita pelo falecimento da sua mãe, a sogra do Marcos Belletri. Faleceu, então, padre Valdeir, vamos colocar nas nossas intervenções também a sogra do Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São Mateus, naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. E perguntaram, por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, porque a voz foi dada o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia do profeta Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos vêm e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vêdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vossa. Glória a vossa, Senhor. Diante dessa leitura, eu gostaria de ressaltar só a questão da dureza do coração. Quando o coração é duro, não tem jeito. Por mais esforço que Deus faz, ou seja, a pessoa nunca vai mudar, porque é ela que não permite com que realmente Deus se manifeste na vida dela. Então, é um grande desafio, ou seja, até para Deus, ou seja, para entrar na vida de uma pessoa, porque Deus tem que usar de muitas artimanhas para ver se a pessoa consegue abrir o coração. Então, um homem de um coração duro, ele não consegue ver, não consegue enxergar, ele não consegue ouvir. Agora, quando a gente tem um coração aberto e sensível às manifestações de Deus, evidentemente, que é aquilo que o próprio Jesus diz, felizes sois vós. E é isso que eu gostaria de deixar nessa mensagem de hoje. Felizes sois vós. E quero terminar também dizendo uma palavra, a morte não é o fim de tudo. Hoje a gente está vendo aí o falecimento da sogra do Marcos, mas a certeza da ressurreição é o que conforta e consola o coração de todos. Então, eu, nesse momento, vou fazer a oração do dirigente cristão. Logo em seguida, eu vou realmente dar a bênção, porque eu estou num laboratório fazendo exame. Então, eu peço a compreensão de todos. Senhor Onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça em um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo a eles, por ti e em ti, em nossas atividades, acendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De antemão, agradeço de coração a disponibilidade do Henrique de estar conosco. Já tivemos uma reunião preparatória, foi muito boa e, realmente, vale a pena ouvir as propostas que ele tem aí para nos apresentar. E eu vou acompanhando na medida do possível. Um grande abraço a todos. Padre Valdeir, fica aí no cantinho escondidinho, mas vai nos acompanhando, porque a sua inspiração sempre é muito boa e, de repente, alguma colocação que possa fazer também. Então, agradeço também a sua disponibilidade, mesmo estando aí fazendo exames, e que os exames deem todos bem, tomara Deus, que tudo corra bem. Então, Marcos, receba aí o nosso abraço pela Lili, um abraço à Rosita também. E justo nesse café da manhã que nós temos o patrocínio da Promaflex, que é a empresa do Marcos Veleto, e do Marcio, seu irmão, e também do Irota Food, do Francisco Irota. Então, temos dois patrocinadores nesse café. Então, esse é um bom sinal, não é, Henrico? Você ter dois patrocinadores num só café já é um bom sinal de que é importante o que você vai falar sobre esses problemas institucionais da política brasileira. E mais do que diagnóstico, Henrico, o que a gente vinha falando é a questão das soluções, porque o diagnóstico é muito fácil fazer, mas encontrar soluções e partir para a ação é um pouco mais difícil, e é disso que nós precisamos hoje. O Henrico é deputado federal por São Paulo e foi eleito em 2018. Vou só dar um panorama pequeno, a gente não gosta, eu falei com o Henrico que eu não gosto muito de ficar lendo currículo, porque o currículo está na tela, ele está aqui conosco, então a gente não precisa ficar lendo. Mas para que vocês possam saber, ele criou e coordenou a Frente Parlamentar do Saneamento Básico, uma coisa muito importante não só no nosso país, como no fundo, com atuação decisiva na aprovação do novo marco legal do setor, que vai injetar 700 bilhões de reais em investimento no Brasil. Destacou-se ainda pela atuação elogiada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e pelas relatorias em comissões e no plenário. Então vamos aqui ouvir o Henrico, que é muito mais importante do que a gente ficar lendo, e agradecemos mais uma vez o Irata Food e a PromaFlex por esse apoio. Bola com você, Henrico. Bom dia. Bom dia, Gigi. Muito obrigado pelo convite, pela recepção aqui nesse café da manhã. Bom dia, Padre Valdeir. Obrigado pela sua presença e bom dia também a todos que nos escutam aqui, que estão participando virtualmente. Vem fazer uma menção aos dois amigos, o Marcos Belletri e ao Irota, que também intermediaram esse convite, Gigi, principalmente o Marcos. Agradecê-los por essa intermediação, por esse convite, e também nos solidarizar com essa perda do Marcos agora. A ideia aqui, Gigi, eu gostaria de propor algumas reflexões, não quero só muito pretencioso falar que são mais técnicas do que políticas, mas eu gostaria de fazer uma análise um pouquinho mais fria daquilo que está acontecendo no nosso país. porque todo mundo percebe que já há um bom tempo, claro que a crise agora se tornou mais aguda, digo a crise política, mas já desde 2013 nós vivemos uma crise generalizada das instituições representativas, das instituições políticas, muitas pessoas refletiram e refletem sobre essa trajetória recente da história política brasileira, mas eu gostaria nesses 25, 30 minutos iniciais, para que depois a gente possa dialogar e conversar, gostaria de enfatizar um aspecto dessa crise que, para mim, geralmente ele é, se não menosprezado, ele tem pouca atenção da maioria dos observadores. que é o aspecto institucional da crise. O que eu quero dizer com o aspecto institucional da crise? É que nós no Brasil nos acostumamos a analisar a política muito pelos homens e mulheres que ocupam os cargos e isso é óbvio que é importante porque os homens e as mulheres com as suas virtudes, com seus defeitos influenciam brutalmente na história de um país. Mas eu já tinha essa convicção antes de ser político porque sou advogado, me especializei, fiz mestrado em direito constitucional, então sempre tive, antes de ser propriamente político, essa intuição de que as instituições, ou seja, a forma como as instituições estão organizadas tem uma influência decisiva no comportamento das pessoas que ocupam os cargos. Não adianta você ter um baita de um empresário, de um dirigente, de um executivo que é muito virtuoso, muito capaz, mas se a estrutura organizacional de uma empresa está viciada, ela tem problemas de racionalidade interna, a virtude pouco pode fazer a não ser reformar essas instituições, reformar esses processos para que eles sejam mais produtivos. Uma coisa muito análoga acontece com a política. política, nós estamos acostumados a pensar em Lula, em Bolsonaro, em ministro do Supremo A, B, C, no presidente da Câmara X e Y, mas eu quero lançar luz nesse momento sobre alguns aspectos, como eu disse, institucionais que promovem ou pelo menos facilitam a crise que nós estamos vivendo. E eu quero dividir em três aspectos aqui institucionais do nosso modelo político-constitucional que me parecem geradores de crise. Então, eu vou falar primeiro do nosso presidencialismo, portanto, do sistema de governo semipresidencialista tal como nós adotamos na Constituição de 88. Num segundo momento, eu quero falar sobre o sistema eleitoral proporcional, a forma como nós organizamos as eleições, não a questão de urna eletrônica, as coisas, eu quero pensar um modelo institucional proporcional com a circunscrição eleitoral do tamanho do Estado, quero fazer uma reflexão sobre o nosso sistema eleitoral. E num terceiro momento, também, como não poderia deixar de ser, já que está no olho do furacão, é fazer uma reflexão também sobre o Supremo Tribunal Federal, que tem problemas institucionais, a meu sentir, graves também. Então, esse é um pouco o plano do que eu quero falar, analisar do ponto de vista institucional. evidentemente que com, sem aprofundar, porque cada um desses temas é um curso, mas eu quero pincelar algumas impressões que eu tenho sobre o sistema de governo semipresidencialista no Brasil, perdão, semipresidencialista, não, já estou dando a solução, presidencialista, sistema eleitoral proporcional e o Supremo Tribunal Federal. Claro que eu vou fazendo uma pincelada dos aspectos negativos, ou seja, daquilo que a Gigi chamou de diagnóstico, mas na medida em que eu vou fazendo o diagnóstico, eu já vou indicando aquilo que na minha opinião são os eventuais remédios que nós podemos aplicar para solucioná-los. Depois a gente pode aprofundar nas perguntas, mas sempre nessa convicção de que um bom remédio depende de um diagnóstico acertado, senão a gente pode mais piorar o problema do que solucioná-lo. Bom, essa introdução, vou passar o primeiro aspecto que me parece gerador de crises constantes no Brasil, que é o sistema semipresidencialista, o sistema presidencialista, perdão, eu fiz parte, só aqui um parênteses, da comissão, do grupo de trabalho do semipresidencialismo, que a gente vai aprovar o relatório agora no início de agosto, então eu estou há dois, três meses que eu só falo de semipresidencialismo, então vocês me perdoem se eu me confundir aqui, do sistema de governo presidencialista. Bom, a primeira coisa que nós precisamos levar a sério quando a gente fala nos vícios do nosso presidencialismo é algo que talvez não fique tão aparente nas notícias de jornal, mas quem ocupa o cargo, quem vê de perto um ocupante do cargo, percebe com muita clareza. O primeiro problema do nosso presidencialismo é aquilo que o professor César Saldanha, que é meu grande mestre na academia, chama de acumulação de funções. O que significa isso? O presidente da república no modelo constitucional que nós adotamos novamente em 88, ele acumula em si mesmo as funções de chefia de estado, de chefia de governo e da chefia na prática da administração pública também. E qual que é o problema disso? O problema é que como chefe de estado, Gigi, ele precisa ser como que um árbitro do sistema político, ele precisa pairar acima dos conflitos e mediá-los em grande medida. Um chefe de estado é aquele que representa a unidade da nação, nenhuma das suas partes, mas o todo, os 215 milhões de brasileiros, o chefe de estado precisa ser uma figura arbitral, moderadora e que represente a unidade. No sistema presidencialista, o chefe de estado é também chefe de governo e como chefe de governo ele precisa ser chefe de um partido político ou se não chefe de um partido político ao menos chefe de uma aquilo que os federalistas gostavam de chamar, eu vou usar o termo pejorativo de propósito, chefe de uma facção política, os federalistas não falavam partido, falavam facção, chefe de uma facção política, ou seja, como chefe de governo ele não tem a missão de representar a unidade da nação, ele tem a missão de representar o projeto político eleitoralmente vencedor naquele momento, porque você já começa a perceber que existe no mínimo uma tensão que não é um problema da virtude de A ou B, é um problema institucional, nós institucionalmente agenciamos duas funções que na sua natureza, nas suas naturezas são incompatíveis ou ao menos altamente tensionais entre si, porque nós pedimos o presidente da república ser chefe de estado, portanto representar a unidade, arbitrar os conflitos e ao mesmo tempo chefiar o governo e ter que na prática conduzir a implementação de um projeto político majoritário, mas não unânimo. como se isso não bastasse, na prática, no Brasil, o presidente da república é chefe da administração pública federal, eu não sei se vocês têm noção desse número, mas os cargos que o presidente da república nomeia direta ou indiretamente através dos seus ministros de estado giram em torno de cem mil, cem mil, é claro que a maioria desses é cargos de servidores públicos de carreira que ele coloca em funções de confiança, mas não interessa, são funções de confiança que o presidente da república tem uma ingerência direta ou indireta na administração na ponta, sempre me chocou muito o presidente da república indo para o interior inaugurar poço artesiano, isso lá é função de presidente da república e inaugurar ponte não sei aonde, então no Brasil como se não bastasse a acumulação típica dos sistemas presidencialistas entre chefe de estado e chefe de governo aqui nós temos uma tradição de chefia da própria administração pública que faz com que o cargo de presidente da república ele tenha uma acumulação de funções absolutamente irracional na minha opinião irracional por quê? porque se ele for um bom chefe de estado padre ele vai ser um mau chefe de governo se ele for um bom chefe de governo ele vai ser um mau chefe de estado e se ele for bom qualquer outra das coisas ele vai ser mau chefe da administração nós damos funções incompatíveis entre si para mesmo a pessoa exercer claro se é uma pessoa muito habilidosa e virtuosa ela mitiga os problemas institucionais se é uma pessoa mais incendiária que tem menos virtudes menos habilidade política ela potencializa mas os problemas institucionais permanecem e não são novos só para citar aqui um dos um dos textos mais bacanas da história política brasileira que eu acho é um texto que só por curiosidade aqui que o saudoso ministro Paulo Grossardi Sousa Pinto escreveu é um artigo na verdade que ele publicou numa revista não me lembro qual mas o artigo se chama parlamentarismo e presidencialismo no pensamento de Rui Barbosa e ele mostra como o próprio Rui o Rui que foi o quem trouxe o presidencialismo para o Brasil na constituição de 1891 foi ele que trouxe literalmente para cá o presidencialismo como o próprio Rui Barbosa foi ao longo da república velha da primeira década de república lá no 1890 em 2000 em 1900 1910 como ele foi se metamorfoseando num parlamentarista diante dos vícios do sistema que ele implementou e o Paulo Grossardi vai coletando e colocando várias citações de discursos e de escritos do Rui Barbosa que diagnostica justamente essa transformação dele a partir de uma análise de uma vivência do sistema presidencialista e o que mais choca é que os problemas que ele cita em 1890 e pouco e 1900 e pouco são exatamente os problemas que a gente vive hoje parece que é o jornal de hoje o que não deixa de ser um pouquinho desesperador a gente está patinando nos mesmos problemas institucionais há mais de um século mas de qualquer maneira essa para mim é uma primeira é um primeiro vício um primeiro defeito lembrando sempre que não tem sistema perfeito todos vão ter seus defeitos mas esse para mim é um primeiro problema grave do nosso presidencialismo e o segundo problema grave poderia falar de outros mas só quero falar de dois é a dinâmica que o presidencialismo impõe entre o presidente da república e o parlamento em que sentido a maioria parlamentar no presidencialismo é formada a posteriori ela é formada depois que o presidente da república está eleito então a gente tem a seguinte situação o presidente da república é eleito e quando ele toma posse ele tem 594 sócios 513 deputados 81 senadores que ele não escolheu e que não estão necessariamente comprometidos com a pauta de governo isso daqui o nosso presidencialismo de coalizão é uma é uma forma de solucionar esse dilema interno do presidencialismo ou seja o fato de que o presidente da república ele não é fruto de uma maioria parlamentar ele precisa construir a sua maioria parlamentar depois de eleito aqui o multipartidarismo a fragmentação partidária brasileira dificulta ainda mais isso e faz com que o presidencialismo de coalizão tenha os defeitos que tem aqui mas o problema institucional é esse a maioria parlamentar é formada a posteriori o que faz com que o presidente da república passe todo o seu mandato manejando para conseguir semana após semana construir e manter a sua a sua maioria isso se tornou mais grave nos últimos anos depois que o parlamento se empoderou muito eu não sei se vocês se recordam mas antes medida provisória trancava a pauta então o presidente da república tinha uma ingerência naquilo que a gente chama a ciência política de agenda 7 o presidente da república tinha poder de agenda de determinar qualquer agenda do país porque bastava ele mandar uma medida provisória que ele trancava a pauta do parlamento hoje não tranca mais quem manda na agenda do país é o presidente da câmara e do senado então isso empodera ainda mais o parlamento perante o presidente da república e faz com que ele fique ainda mais frágil na sua função de construir a maioria e além disso a gente está vendo nos últimos anos essa crescente influência do parlamento no orçamento federal com orçamento secreto orçamento secreto é o nome mediático com a emenda de relator o nome técnico com a rubrica do RP9 mas enfim quais que são os caminhos de solução aqui todo mundo evidentemente cada um vai ter sua opinião vou dar a minha depois a gente pode podem ser criticados a gente pode debater os países que solucionaram isso solucionaram pela adoção de algum elemento parlamentarista dentro do presidencialismo clássico adotando aquilo que na Itália em Portugal na Alemanha se chama de semipresidencialismo cada um com as suas com as suas idiosincrasias as suas peculiaridades por que que o semipresidencialismo é um avanço abordando esses dois aspectos porque em primeiríssimo lugar ele faz a distinção entre chefia de estado e chefia de governo que é uma distinção que o sistema políticos mais avançados fizeram em meados do século XIX quando o monarca passou a ser chefe de estado e o parlamento passou a eleger o primeiro-ministro que governava no dia a dia essa distinção numa democracia complexa tá como é hoje é absolutamente essencial semipresidencialismo faz essa distinção com calibragens distintas é verdade tem presidentes da república que são muito tem muito poder como é o caso da França a gente não sabe o nome do primeiro-ministro mas sabe que o presidente é o Macron na Alemanha é o contrário a gente sabe lá que o Olaf Scholz é o presidente é o primeiro-ministro é o chanceler mas nem sabe quem que é o presidente tem calibragens distintas mas o fato é que o semipresidencialismo aborda esse problema grave da acumulação de funções separando em duas em chefia de estado e chefia de governo e o semipresidencialismo também aborda o segundo problema que é a relação do governo com o parlamento fazendo com que o governo seja fruto da maioria parlamentar e não a maioria parlamentar fruto do governo então o governo já nasce com uma coalizão parlamentar com uma maioria parlamentar que fez um voto de desconfiança e que pode desfazer esse voto a qualquer momento a depender da situação a depender do apoio político ao primeiro-ministro é claro o semipresidencialismo é perfeito? não olha o que aconteceu hoje ou ontem na Itália com o Drag a Itália tem um monte de problemas institucionais parecidos com nós principalmente por causa da fragmentação partidária com a dificuldade de formar coalizão mas é possível mitigar esses problemas dentro de um sistema semipresidencial que me parece ser um avanço enorme em relação ao nosso presidencialismo fecha o primeiro tópico sistema eleitoral nós temos um sistema eleitoral proporcional aqui a gente está com uma audiência qualificada mas só para desculpa se eu estiver falando alguma coisa que todo mundo sabe mas a forma de eleger deputado é a seguinte você pega todos os votos válidos de um determinado estado vamos pegar São Paulo de onde eu sou você pega todos os votos válidos que dá mais ou menos 21 milhões de votos válidos e você divide pelo número de cadeiras em disputa então você pega 21 milhões e divide por 70 que é o caso de São Paulo quando você faz isso essa conta você chega mais ou menos em 300 mil votos 300 mil votos é o quociente eleitoral ou seja é quanto custa uma cadeira em número de votos e aí você pega os partidos políticos antigamente você pegava as coligações agora estão proibidas mas você pega os partidos políticos com todos os seus candidatos e faz a somatória de todos os candidatos daquele partido se a somatória de todos der 300 mil você tem direito a uma vaga o mais votado daquela chapa é eleito se tiver 600 mil duas vagas 903 e assim por diante é por isso que o sistema eleitoral proporcional ele nos brinda ironicamente com os puxadores de voto quem são os puxadores de voto são aqueles que tem mais votos do que o quociente eleitoral e portanto fazem a sua própria cadeira e contribuem para uma cadeira a mais ou um pedaço de uma cadeira a mais mas notem bem os puxadores de voto são muito poucos se você pegar nas últimas 4, 5 eleições em São Paulo que é onde eu acompanho mais quantas pessoas tiveram mais de 300 mil votos é sempre 4, 5 na eleição passada quem foi? foi o Eduardo Bolsonaro foi a Joyce Hasselman foi o Kim Kataguiri foi o Celso Russomano são 4 ou 5 não tem um monte de gente puxando voto né então é claro que o puxador de voto tem um problema dentro da democracia e é um problema institucional do sistema proporcional mas não me parece ser nem de longe e aqui eu sei que eu sou tá sendo um pouco polêmico não me parece ser nem de longe o principal problema do sistema proporcional na minha avaliação o principal problema do sistema proporcional é que ele inviabiliza a unidade interna dos partidos políticos por quê? por um motivo muito simples padre que quem é candidato sente na pele o meu pior adversário na campanha política não é meu adversário ideológico filiado a outro partido o meu pior adversário é o meu colega de chapa eu não preciso ter mais voto do que o fulano do outro partido eu preciso ter mais voto do que o meu amigo do que o meu correligionário e isso faz com que as chapas de candidatos todo mundo se trate bem porque aliás tem que ser político bate nas costas etc e tal mas todo mundo tá com a faca nas costas um do outro por quê? ou pelo menos escondendo o jogo um do outro por quê? o sistema faz com que o meu sucesso como candidato dependa do fracasso do meu correligionário então se eu descubro uma coisa boa uma forma sei lá coisas banais uma gráfica que vai imprimir menos custo eu não partilho com meus correligionários eu escondo pra mim porque as vantagens eu não posso partilhar com quem é meu amigo no momento da gênese da representação política nós jogamos candidatos do mesmo do mesmo partido uns contra os outros então inviabilizar talvez seja uma palavra forte porque pode sei lá constir de alguma maneira mas dificulta muito muito a unidade interna dos partidos ah então por que que os partidos políticos não tem plano de longo prazo é por causa disso porque ninguém confia em ninguém o sistema faz com que um seja jogado contra o outro então se eu sou adversário da Gigi do padre Valdeiro que estão todos filiados no mesmo partido nós não vamos fazer plano pra daqui a 10 anos porque pode ser que na próxima eleição só que tenha uma cadeira e um de nós três vai continuar o que eu preciso é que eu cresça e de preferência eles diminuam esse é o maior problema do sistema eleitoral proporcional ele tem suas virtudes tem ele faz com que as minorias espalhadas no estado possam ter mais representação política mas ele tem um problema gravíssimo ao destruir a unidade interna dos partidos políticos a forma de solucionar isso é bom é a adoção de um de um de um sistema cujo critério seja majoritário mas aí as pessoas às vezes confundem distrital com majoritário distrital toda eleição é a gente tem um modelo distrital hoje só que o distrito coincide com com o estado o estado da federação é um distrito a verdadeira diferença entre o critério proporcional que é esse que eu expliquei o critério majoritário que significa quem tem mais votos está eleito você pegar e fazer o famoso distritão que foi discutido é um pouco polêmico e na minha visão não é o ideal porque o distritão ele mantém esses altos custos da campanha porque você continua tendo que pedir voto em 645 municípios no caso de São Paulo gente isso é de uma irracionalidade eu tive voto em 621 municípios não está certo é muita coisa a gente precisa fazer uma discussão séria acerca da diminuição da circunscrição eleitoral dos distritos serem menores e aí entrar sim com a aplicação do critério majoritário porque no voto distrital majoritário cada partido começa a lançar só um candidato por distrito ou dois ou três que tenham a possibilidade de ser eleito dependendo do modelo porque não quero aprofundar muito mas o voto distrital pode eleger mais de um de um deputado por distrito também mas os partidos começam a formar lideranças e lançar lideranças por distrito e isso provoca sim unidade interna você vai me dizer mas aí você tem o risco também de fazer com que as minorias sejam subrepresentadas é verdade o sistema distrital ministro é uma tentativa de pegar um pouquinho as virtudes dos dois sistemas isso estou muito aberto para discussão mas o grande problema para mim que eu sinto no sistema proporcional é esse que eu descrevi e uma adoção de um critério majoritário nos ajudaria a solucioná-lo e o terceiro ponto que eu queria falar não sei vou tentar ser breve é a questão do nosso famigerado Supremo Tribunal Federal que está no olho da crise já desde algum tempo na minha opinião com muitas razões não que eu concorde muito com a forma como está sendo lidada a questão mas tem razões para certa revolta com relação ao Supremo Tribunal Federal mas acho que a gente precisa ser racional no debate e olhar de novo os aspectos institucionais da crise a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal e a relação do Supremo também com o Parlamento a primeira coisa que precisa ser resolvida na minha opinião é o foro privilegiado por que eu digo isso o foro prerrogativa de função porque as pessoas elas têm a tendência a achar que o foro privilegiado é um privilégio para os parlamentares não é não é o foro privilegiado é o maior instrumento de submissão do parlamento ao Supremo Tribunal Federal por que? por um motivo óbvio o destino penal dos 594 parlamentares está na mão dos 11 ministros ou seja a vida dos parlamentares está na mão dos 11 ministros que também julgam a inconstitucionalidade das leis então o nosso sistema faz o seguinte dá o poder para a mesma instituição de caçar a legislação e de caçar os deputados é muito poder e o que isso provoca na prática Gigi isso provoca na prática uma relação de superioridade dos ministros para com relação aos parlamentares porque vamos supor que comece a tramitar alguma alguma PEC algum projeto de lei que vá contra o interesse do ministro do Supremo o que ele faz? dá uma ligadinha para alguns líderes específicos que ele sabe que tem interesses na corte e não precisa falar nada é só ele pedir olha dá uma acelerada nisso dá uma freada nisso que o recado vai estar entendido o foro privilegiado coloca os ministros e o Supremo num patamar acima na dinâmica de relação e portanto as pessoas perguntam por que que não tem o parlamento não se levanta contra o Supremo quando usurpa o seu poder é por causa disso é por causa disso eu sei porque também a gente às vezes se beneficia nisso aqui confessando né sem citar nomes às vezes você tem uma relação boa com o ministro e você pede para ele pô ministro liga para fulano ciclano e beltrano pede para dar uma aceleradinha naquilo no sentido assim liga para os teus amigos o ministro do Supremo passou a ser uma pessoa que tem influência no parlamento porque no frigir dos ovos ele tem na mão os parlamentares qualquer mudança significativa no modelo de jurisdição constitucional passa pelo esvaziamento do foro privilegiado para que o parlamento tenha liberdade de legislar e de tomar as decisões esse é só um dos problemas depois a gente tem também no caso do Supremo uma coisa análoga que a gente tem no presidente da república a gente tem uma acumulação de funções gigantesca porque o nosso Supremo Tribunal Federal o Brasil adora isso é meio que um modelo híbrido ele imita a Suprema Corte e ao mesmo tempo imita o Tribunal Constitucional Europeu pega o modelo norte-americano da Supreme Court pega o modelo lá do Tribunal Constitucional alemão e faz uma jabuticaba então a gente tem desde ações diretas de inconstitucionalidade a DPF a DO todas as ações em abstrato mas também temos ações em concreto que com recursos extraordinários chegam lá então o Supremo Tribunal Federal é irracional a quantidade de coisa que eles decidem são milhares e milhares e milhares de casos relatados por cada ministro todos os anos a Suprema Corte americana decide 90 casos por ano e olha lá e aqui o ministro decide uma quantidade ridícula não lembro qual é o número já tive acesso a esses números mas é para dezenas de milhares então isso é um problema grave porque a Suprema Corte também não devia estar se miscuindo em todos os casos jurídicos do país isso se deve também a alguns problemas institucionais que a gente adotou e a Constituição de 88 tem culpa nisso apesar dela ter seus méritos ela tem culpa também por exemplo a Constituição de 88 ela ampliou muito o rol de legitimados ativos para provocar a jurisdição do Supremo então até 1988 a única autoridade pública que podia provocar o Supremo a decidir e a se debruçar sobre algum caso era o PGR era o Procurador-Geral da República hoje em dia é o PGR é qualquer partido político é o governador de todos os estados as mesas das assembleias legislativas qualquer associação com caráter nacional ou seja todo mundo pode provocar a ação do Supremo todas as decisões políticas acabam confluindo para o judiciário as pessoas acham que fazer com que mais pessoas possam acionar o Supremo é democratizar o debate pelo contrário é tirar o debate do ambiente democrático e levá-lo para o judiciário nós temos inclusive um partido político nada contra quer dizer tem o contra sim mas ele não está fazendo nada de ilegal eu só acho que não deveria ser assim tem um partido político cuja função basicamente tem dois deputados na Câmara mas todas as discussões levam para o Supremo o partido político virou basicamente um conglomerado um conglomerado de escritórios de advocacia para escrever a DI a DO e fazer ações perante o Supremo está errado isso um partido político que sistematicamente subtrai a decisão do ambiente democrático levando para o Supremo Tribunal Federal sistematicamente tudo é o modo de fazer oposição é uma disfunção do sistema é claro que é uma disfunção então a gente precisa pensar em diminuir o rol de legitimados ativos dando só aqui algumas pinceladas tem muita coisa para falar sobre o Supremo outra a gente aprovou em 2016 eu não estava na Câmara ainda mas uma lei do mandado de injunção injungir é regulamentar mandado de injunção é uma ação que você pode impetrar perante o Supremo em que o Supremo declara a mora legislativa ou seja que o legislativo está inerte na sua obrigação de regular alguma regulamentar alguma coisa e portanto o Supremo obriga que o Parlamento legisle sobre algo isso era para ser usado como ação direta de inconstitucionalidade por omissão naqueles casos em que a Constituição foi explícita ao exigir uma norma regulamentadora mas não a lei do mandado de injunção permite que o Supremo Tribunal Federal interprete a seu bel prazer quando que o legislativo está em mora ou seja o legislativo não pode mais escolher não legislar se o Supremo mandar legislar tem que legislar isso se você explica para qualquer pessoa não estou falando de ser de direita ou de esquerda se é progressista se você explica para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo ele não vai não vai cair não vai entender sabe não entra na cabeça como que o Parlamento aprovou uma lei dando o poder ao Supremo Tribunal Federal de instalo a legislar sobre algo que ele não quer legislar então assim nós temos problemas institucionais e a minha que não é revolta né porque sim mas foi um desperdício porque o presidente inconformidade 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 obrigado obrigado minha inconformidade porque o presidente Bolsonaro foi eleito em grande medida com uma uma justa indignação estou falando com o Supremo Tribunal Federal e com a jurisdição constitucional tal como é praticada no país mas essa indignação deveria ter sido canalizada para esse tipo de reforma institucional na minha avaliação que racionaliza a jurisdição constitucional e também as outras colocar eu sou a favor colocar mandato para ministro do Supremo fazer com que o ministro do Supremo ele seja indicado por mais do que uma autoridade não só pelo presidente da república acho que diversificar é bom eu discordo sei que tem muita gente aqui que talvez discorde de mim mas eu não acho que o ministro do Supremo tenha que ser juiz de carreira pelo amor de Deus pelo contrário o juiz do Supremo Tribunal Federal tem que ser alguém que entenda de política que também saiba se movimentar na política porque a cabeça do juiz precisa mudar quando ele vira juiz da Suprema Corte porque ali ele está lidando com problemas de alta densidade política então tem que ter juiz de carreira pode ter não tem nenhum problema mas não pode ser um órgão técnico do judiciário só porque isso é um pouco é uma ilusão a gente achar que o Supremo é um órgão meramente jurídico aqui eu tenho uma opinião polêmica também na minha opinião o Tribunal Constitucional ele é um é um órgão político é porque a gente só não fala isso porque a gente tem vergonha nós somos filhos da Revolução Francesa então a gente tem vergonha de falar que no país tem um um órgão político que não é eleito mas se você pega uma um voto de um ministro do Supremo Gigi e compara com o relatório de uma de um projeto de lei na CCJ o que que eles estão fazendo desculpa é a mesma coisa estão interpretando a Constituição estão falando que determinadas leis são ou não compatíveis com a Constituição por isso mesmo que eu eu até relatei um projeto de lei que já estou encerrando aqui até relatei um projeto de lei que obriga que o Supremo Tribunal Federal leve em consideração os relatórios da CCJ na hora de tomar as decisões precisa para ter diálogo porque o que se faz é a mesma coisa mas enfim a solução para o institucional para o Supremo não é nenhuma bomba atômica do tipo vamos proibir criminalizar o ativismo judicial não funciona não funciona isso precisa acertar as engrenagens que foram se acumulando ao longo dos últimos anos isso começa desde a constituição nós precisamos de um diagnóstico preciso para poder aprovar emendas da constituição e projetos de lei que racionalizem a jurisdição constitucional só uma última que eu acho muito paradigmática também o Supremo no início da década de 90 tomou uma decisão afirmando enfim afirmando a própria competência que não está na constituição de julgar a constitucionalidade de emendas constitucionais isso significa o seguinte se o parlamento aprova uma lei pode doação de empresa privada para a campanha o Supremo vai lá e declara inconstitucional aí o parlamento fala é então vamos aprovar uma emenda constituição ou seja colocar na constituição que pode doação empresarial o que o Supremo pode fazer declarar a emenda constitucional inconstitucional então no final das contas o poder a última palavra de fato no legislativo está com o Supremo e isso sem quórum qualificado então para o parlamento aprovar uma emenda constitucional precisa de três quintos para o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucionalidade de uma emenda constitucional não precisa de maioria qualificada pode só maioria simples então tem muita coisa para ser discutida e para ser aprofundada desculpa se eu exagerei no tempo e dei pouco tempo para as perguntas mas era um pouco isso que eu gostaria de falar muito obrigado Henrico não exagerou nada porque o tema a gente fez que você falou precisaria de várias várias aulas um curso e acho que isso a gente precisa mesmo eu primeira coisa Henrico parabéns aí pelas suas propostas por analisar e tentar melhorar esse nosso país que é um país maravilhoso e que precisa de pessoas de boa vontade para poder ajudar nesse crescimento diferente de muitos países nós não temos terremotos não temos vulcão temos aí um clima maravilhoso então temos tudo para dar certo então precisamos de pessoas realmente como você de boa vontade para poder e com capacidade que só boa vontade também não resolve para poder melhorar então acho que aqui dentro da Uniapac e da DCE nós temos sim e foi um tema muito falado no Congresso do Uruguai sobre a disponibilidade de nos envolvermos na política não precisamos estar dentro da política mas ajudar a fazer uma política que seja uma política para o bem comum e não uma política individual uma política de resolver os meus problemas muitas vezes a gente está num lugar e a pessoa fala mas o seu problema foi resolvido o meu foi mas e os outros que virão depois então não é para mim as coisas tem que funcionar para todos e é isso que você propõe agora como é que faz isso por exemplo você colocou aqui muito uma questão da concorrência num momento em que se prega a união a colaboração a gente está caminhando justo no contrário eu preciso vencer o cara que é o meu amigo então é aquela coisa de antigamente quando a gente ia no colégio tinha muita concorrência era isso que era proposto até nas brincadeiras não era uma solidariedade não era alguma coisa compartilhada mas uma disputa e a gente vê muito isso em uma disputa individual e não uma disputa para conseguir a melhoria para o país como é que você enxerga essa solução para melhorar e ter mais gente junto trabalhando para o país com um planejamento a longo prazo e não nas mudanças entendeu ah foi o Henrique que propôs é bacana mas foi ele que propôs eu não vou dar continuidade então se desconstrói o que já foi iniciado como é que você vê a solução para isso a solução é é é tão nova e tão antiga como o evangelho é a gente precisa que os cristãos se levantem a gente precisa que as pessoas que os cristãos sejam é verdadeiramente sal da terra e luz do mundo porque é só um cristão que fez uma experiência autêntica de um encontro com Deus que consegue superar a lógica da rivalidade a lógica da vingança a lógica do do individualismo então eu não vejo outra solução nós precisamos que os cristãos não de de boca né não de discurso mas nós precisamos nós cristãos dar um testemunho novo que é o que o cristianismo sempre fez né como é que o cristianismo mudou a face da terra não foi só com discurso foi com o verde como eles se amam ponto as pessoas olhavam e falavam o que que aconteceu com esse povo que não aconteceu com a gente entendeu o que que eles estão vendo que a gente não tá vendo como é que eles conseguem viver assim né é isso eu fico quanto mais eu claro eu tô novo né tenho 27 anos tenho muito a aprender mas tô tendo esse privilégio de desde muito cedo né vivenciar isso com muita intensidade né desde os meus 19 20 anos eu me dedico à política 100% do meu tempo enfim tenho família também mas eu não tenho plano B né isso daqui é minha vida hoje mas cada vez que eu vou aprendendo e vou me aprofundando eu me convenço mais de que a gente gosta de inventar muito Gigi e a solução já tá tudo escrito já tá tudo ali a gente que não não leva a sério o que nós precisamos é que os cristãos se unam verdadeiramente porque são eles os chamados eles que têm o poder mesmo o poder de superar uma lógica de rivalidade de individualismo de desconfiança e de disputa e enxergar na política verdadeiramente um local como a gente conversou um pouco dias atrás de doação né um local onde nós vamos pra doar nossa vida ah mas as coisas tão muito ruins as coisas é difícil porque você chega lá e tem fulano cicrano etc e tal beleza qual que é o problema o cristão é chamado pra ir nesses lugares mesmo tem uma 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 passagem de um evangelho apócrifo portanto não sabemos a veracidade mas é um evangelho apócrifo mas que é algo que eu levo sempre no coração pra vida política que conta padre não sei se o senhor já leu esqueci qual que é o evangelho apócrifo mas conta que Jesus estava caminhando na estrada e tinha um cachorro morto no meio da estrada em estado de putrefação podre com mosca em volta e Jesus vai caminhando e São Pedro com o jeitão dele ele segura o braço do senhor e fala tá vendo cachorro né desvia pra desviar e Jesus se desvencilha de São Pedro se aproxima do cachorro morto e se prostra diante dele e fica contemplando aquele cachorro morto vira pra São Pedro e fala o seguinte olha que dentes brancos ou seja o método de Jesus e portanto o nosso método que nos queremos imitadores dele é esse é resgatar o que ainda tá bom aquilo que no meio da podridão ainda permanece perfeito é aqui que a gente se abraça é nisso que a gente se apega o cristão é chamado a levar esperança às pessoas eu vejo um monte de gente que se diz cristã o tempo inteiro falando que tá errado que tá errado que tá errado isso não é o jeito Jesus salvou uma vida inteira por causa de uma frase na cruz uma vida inteira de pecado ele redime as coisas pelo que tá perfeito ainda é a gente precisa olhar mais o dente branco e se apegar a isso então tem uma pessoa que eu discordo de tudo que defende tudo que eu não defendo bom, mas alguma coisa essa pessoa tem de bom alguma pessoa ela tem alguma ideia boa alguma ação boa e é nisso que nós temos que nos abraçar pra que aonde a verdade esteja ainda que num pequeno fragmento ela seja exaltada por nós obrigada Henrique é isso mesmo é meio teórico isso não, mas é isso é encontrar o caminho do meio ontem nós estávamos numa num encontro e eu falava exatamente ah, mas olha mas tem isso daqui gente, mas não é onde a gente diverge mas onde a gente converge onde a gente pode salvar né nós temos aqui uma declaração de amor por você o Henrico do Gilberto dizendo assim quero parabenizar a DCE na pessoa da Gigi e manifestar a minha enorme satisfação de ouvir esse jovem deputado fiquei muito bem impressionado com seu dinamismo capacidade de comunicação visão sobre o papel do cristão no mundo tenho muito interesse de acompanhar a sua trajetória espero que líderes com esse perfil sejam multiplicados em nosso estado e país o Brasil tem jeito basta que os cristãos comprometidos com os valores do nosso comandante o nosso comandante né o comandante lá de cima vivam e ajam como ele nos ensinou obrigada aí Gilberto pela sua participação é isso também o que a Uniapac prega né salário justo dignidade a subsidiariedade que é importantíssima né o respeito a solidariedade né esse trabalho que a gente vem realizando no mundo há 90 anos Henrico a Uniapac existe no mundo há 90 anos então nós precisamos de mais cristãos mesmo para poder ter esse disseminar essa cultura e mais do que disseminar agir com essa cultura eu tenho certeza que a gente pode eu achei aqui o seu artigo presidencialismo e parlamentarismo na ideologia de Rui Barbosa é isso é isso que você citou né então depois a gente pode eu printei aqui depois tem um link de entrada eu compartilho com vocês na na apresentação é muito obrigada e para poder dar alguma colocação acho que o doutor Genésio tem uma pergunta para fazer ele está tentando aí que ele gostaria que o deputado respondesse eu não vi essa pergunta dele ele fez a pergunta não acho que ele mandou no particular porque ele não está conseguindo entrar no chat vai não achei aqui deixa eu ver será que você achou aí aqui eu já dou uma olhada aqui ele falou aqui só mas rapidinho porque nós já exploramos nosso tempo sou constitucionalista professor inativo e sempre fui parlamentarista na constituinte o Genésio que está falando na constituinte eu defendi a monarquia parlamentar quanto a palestra parabéns deputado Henrico Missas que vai na linha de meu pensamento com algumas aparas a estudar em especial entendo que o maior problema que enfrentamos e que o voto popular sempre por simpatia de alguém que indica desde o coronelismo né uma coisa que a gente é o nosso país né do coronelismo ninguém vota pelo programa partidário e sim aquilo que você falou é da pessoa daí mais um problema de falta de unidade partidária parabéns aos promotores do nosso café da DCE São Paulo parabéns Gigi então é isso aí a gente está realmente precisando alinhar melhor né e essas aparas que a gente tem muitas aí a acertar e espero Henrico que você possa nos ajudar e que você encontre ressonância né porque é isso que a gente precisa de ter mais gente porque sozinho é muito difícil né e que você tenha força e coragem suficiente para não se corromper porque o ambiente é muito corrosivo né e é muito fácil também a gente justificar a corrupção ah eu preciso porque se eu não der uma propina meu projeto não é aprovado eu vou ter que mandar meus funcionários embora a obra não anda quer dizer é muito fácil a gente justificar a corrupção então nós precisamos de um ambiente como a DCE como a Minapac para nos fortalecermos e conte conosco aí para não ter os desvios né para quem está de fora poder ajudar e não ter os desvios Padre Valdeir eu gostaria de parabenizar o deputado Henrico pela exposição ai graças a Deus alguém que comunga com as minhas ideias e que está lutando por esses objetivos aí dentro da dos partidos e da Assembleia né e conte sempre o doutor deputado com a colaboração ajuda porque esse é o objetivo nosso né de fazer com que realmente a gente possa ter um país governável né porque a gente está vendo que é impossível governar um país desse jeito então por isso que realmente as nossas ideias batem muito uma pena que lá em mil novecentos acho que noventa e dois noventa e três me lembro direito aquela consulta sobre o presidencialismo e o parlamentarismo infelizmente não se chegou a uma posição né mas se tivéssemos realmente feito uma boa reflexão naquela época acho que muita coisa no nosso país já teria mudado né mas eu admiro agora você tão jovem ou seja já com esses ideais né e pode como disse anteriormente contar comigo contar com a DCE contar com com a igreja mesmo né então parabéns a você e que Deus te ilumine e os teus passos aí estamos juntos tá eu já dei a benção no começo já estão todos abençoados obrigado Gigi obrigado a todos os participantes da vídeo agradeço aí a vocês pela participação todos que nos assistiram mais uma vez ao Henrico Padre Valdeir que fez o esforço aí mesmo estando sendo atendido aí nos seus exames e que dê tudo certo uma vez mais o nosso abraço ao Marcos Veletri Rosita e família pela a ida ao encontro do pai né da dona Nelly e os nossos patrocinadores PromaFlex Irota Sesul quem mais temos aqui Azamar CEE nós temos vários patrocinadores apoiadores mais do que patrocinadores o próprio Irota o Crescer Capitalismo Consciente e todos eles que estão sempre conosco e que comungam também das nossas ideias Henrico se você quiser se despedir fique à vontade eu gostaria só de me despedir agradecendo ao convite essa oportunidade de expor um pouquinho as ideias que me movem na política agradecer a você Gigi ao padre Valdeir também ao Marcos e ao Irota principalmente também a todos os que tiveram paciência o interesse de ficar aqui e também faço faço as palavras do padre Valdeir e as minhas também contem comigo para as reflexões para caminharmos juntos né eu acho que muito do nosso papel é sempre convergir é sempre construir unidade cada um no seu quadrado né cada um com a sua vocação específica cada um com a sua com a sua missão mas que a gente esteja sempre com uma proximidade conversando e eu fico muito à disposição também para as discussões do parlamento que qualquer um de vocês tenha contribuições a dar para que nós possamos vocalizar entender e fazer o caminho de proximidade muito obrigado e contem comigo obrigado Enrico e convido você Enrico vai estar numa época muito difícil convido a todos que estão aqui a participarem no congresso que nós vamos ter o congresso mundial da Uniapac que vai ser em Roma mas vai ser numa época muito difícil para você que vai ser dia 20 de outubro nós lá estaremos rezando 20 de outubro o Ciro Gomes não foi para Paris na última eleição a gente pode ir para Roma não tem problema pelo menos vai pedir vai pedir uma inspiração divina então vamos embora vamos lá pessoal vamos para o congresso em Roma pedir aí luz para nosso país e para nossa vida obrigado a todos vocês tchau tchau obrigado tchau tchau tchau